Nós voltamos para falar de roubo, ladrões no Amapá, ladrões de comida de criança. Alunos de escolas públicas, de Macapá, estão voltando para casa mais cedo porque está faltando merenda. O pior é que gravações feitas numa investigação sobre o desvio da verba da merenda mostram como o grupo, que incluía até diretores de escolas, fraudava o fornecimento de comida para as crianças. O problema é constante nas 390 escolas estaduais do Amapá. Por causa da falta de merenda, muitos colégios têm liberado os alunos mais cedo. Os tempos de aula estão sendo reduzidos para 30 minutos, mas não dá para aprender nada. O Ministério Público Estadual e a Controladoria Geral da União começaram uma investigação no ano passado. A Operação Senhores da Fome prendeu quatro empresários e investiga funcionários da Secretaria de Educação do Estado, além de diretores de escolas. Todos são suspeitos de envolvimento no desvio de verba das merendas. Agora, os investigadores divulgaram conversas gravadas entre funcionários da Cooperativa de Alimentos, Agrocop, responsável pela distribuição de merendas nas escolas. Eles falam sobre a adulteração de polpas de frutas. O maracujá eu fiz ele puro para vender e para as escolas. Aí para as escolas tem que bater aqui, fazer mais fino. Os investigadores descobriram também que alguns diretores de escolas colaboravam com o desvio da merenda. O contrato da Cooperativa de Alimentos com o governo era de 3 milhões e 200 mil reais. Para a Polícia Federal, a maior parte do dinheiro foi desviada. De acordo com as investigações, 70% da merenda não foram entregues. O grupo conseguiu desviar cerca de 2 milhões de reais, afetando pelo menos 52 escolas estaduais. O Ministério Público diz que o valor desviado pode ser ainda maior. Não é apenas um contrato, é um conjunto inteiro de fornecimentos de merenda escolar. E isso pode ficar mais visível a partir da análise das provas que foram coletadas no dia da operação. Enquanto isso, nas escolas, sobram reclamações. Quando tem merenda, é bolacha com suco velho ruim, faz mal para as crianças. E quando não tem, é desse jeito. Vem buscar as crianças dessa situação, porque não tem merenda. Sem merenda escolar, não tem como manter o aluno estudando. É, se confirmado o esquema, não tem nem diretor de escola, nem empresário. Simplesmente serão bandidos. O governo do estado declarou que afastou os funcionários envolvidos na operação e que está colaborando com a justiça. Já o advogado da cooperativa disse que considerou a liberação dos áudios uma ação precipitada e que ainda não é possível responsabilizar a empresa.